E Megacola, a verdadeira Lycra Estress e Canecão apresentam Virgem, um novo show de Marina. Curta temporada, Marina de quarta domingo no Canecão, apoio 98FM. Esse Bamba é o Deck. Tô sempre pintando por aí com meu Bamba. E ele comigo. Muito bonito, hein? Gostou mesmo? Eu prefiro o azul. Peraí que a gente vai buscar o branco. Muito bonito, hein? Pra aguentar o nosso dia a dia, Bamba, só Bamba.